Depois de conhecer várias séries novas, hoje eu trago uma lista insana com as 5 melhores séries de 2024 até o momento. Então não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal caso curta essas indicações. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e pra começar uma lista tão aguardada por mim mesmo, eu já vou falar sobre Mestres do Ar, uma minissérie de ação, drama e suspense lançada há pouco tempo que está disponível na Apple TV+. Aqui vamos acompanhar a história de um esquadrão da aeronáutica americana que tem como principal missão bombardear as forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E essa minissérie histórica tem como foco acompanhar os desafios e a intimidade do centésimo grupo de bombardeio, enquanto eles se esforçam pra derrotar seu inimigo em combates perigosos a mais de 20 pés de altura. Mesmo que essa daqui não seja literalmente uma série, eu não podia deixar ela de fora dessa lista, porque ela foi simplesmente uma das produções mais épicas que eu conheci em 2024, que não se destaca apenas pela sua produção grandiosa e pelas suas cenas de ação de tirar o fôlego, mas pela sua trama inteligente, bem elaborada, que não só prende a atenção, mas te envolve com os personagens em meio a esse caos, esse conflito, e claro, as várias emoções que acabam rolando durante essa história. E de quebra, essa minissérie acaba apresentando uma perspectiva mais interessante sobre o conflito no ar. Afinal de contas, nós temos várias produções que exploram o conflito no mar, em terra, e essa daqui já tem um foco principal, o conflito no ar, o que na minha opinião não era muito interessante à primeira vista, mas essa minissérie conseguiu me surpreender bastante. Esteja com eles cruzando o ar, na sombria tempestade. Já a próxima recomendação não recebeu muita atenção, mas é uma das melhores na minha opinião. Halls of Ninjas, uma série de ação e drama com apenas uma temporada, que está disponível na Netflix. Nessa série vamos seguir uma tradicional família de ninjas, chamado Ostawara, que após uma tragédia, acabam se aposentando desse estilo de vida incomum. Porém, anos afastados desse mundo, usando uma cervejaria como fachada, eles são forçados a voltarem à ativa para lidarem com uma grande ameaça. Mesmo que essa série não tenha recebido a devida atenção, na minha humilde opinião, ela foi uma das produções mais viciantes que eu conheci recentemente, por apresentar uma perspectiva mais realista e sincera sobre um tema, no mínimo, muito interessante, que no caso são os ninjas. E de quebra, ela também acaba desenvolvendo algumas reviravoltas bem legais ao longo da história que vão te surpreender, ou no mínimo, te deixar bem chocado com tudo isso. De qualquer forma, uma série bem legal disponível na Netflix, que não vai agradar apenas os fãs de produções de ninjas, mas qualquer pessoa que gosta de uma boa história. Agora eu vou falar sobre uma série absurda que eu assisti ontem em uma tacada só e já tô completamente apaixonado. É claro que eu tô falando de Magnatas do Crime, uma série de ação e comédia com uma temporada disponível na Netflix, sendo um lançamento bem recente. Nessa série, vamos acompanhar a história de um jovem aristocrata inglês que é pego de surpresa ao receber toda a herança do seu pai, incluindo uma grande propriedade da família. Porém, como se isso já não fosse surpresa o bastante, ele também acaba descobrindo que os milhares de hectares da sua propriedade fazem parte de um verdadeiro império da maconha. E claro que após descobrir isso, ele rapidamente acaba se envolvendo no mundo criminoso, determinado a proteger não apenas ele, mas também sua família e o legado deixado pelo seu pai das garras desses criminosos. Porém, à medida em que ele aprende sobre esse novo mundo, as coisas ficam mais intensas e perigosas. Magnatas do Crime é simplesmente uma das maiores surpresas dos últimos anos, que, pra quem não sabe, é um spin-off de um filme de mesmo nome, que eu, inclusive, já assisti, indiquei no canal e tenho ele como um dos meus filmes favoritos. Então, pra ser bem sincero, eu não acreditava que essa série conseguiria chegar no mesmo patamar do filme e muito pelo contrário, depois de assistir a série, eu percebi que ela superou o filme em alguns aspectos, apresentando uma história fenomenal com personagens fantásticos e uma narrativa extremamente peculiar, bem-humorada e violenta em alguns aspectos. De verdade, essa é aquela história que você começa como quem não quer nada e no terceiro episódio não consegue mais parar de assistir. Eu mesmo fui assistir só um episódio pra ver qual que era dessa série e maratonei toda a primeira temporada de uma tacada só. Pra falar a verdade, isso foi ontem de madrugada, porque foi uma experiência muito boa. Os personagens têm química, a história é criativa, ela é bem contada e tudo que tem pra ser apresentado nessa série funciona muito bem. Então, ela, sendo bem sincero, além de ser uma baita surpresa, é uma das melhores séries de 2024 e até o final do ano eu tenho certeza que ela vai estar no meu top 3. A próxima indicação pode não ser perfeita, mas até o momento foi uma das mais interessantes que eu conheci em 2024. Avatar, o último mestre do ar. Uma série de ação, aventura e fantasia lançada esse ano, disponível na Netflix como a produção original. Nessa adaptação live-action da série de animação, vamos seguir a história do Aang, um garoto de apenas 12 anos que descobre ser o Avatar, um mestre que tem como tarefa garantir o equilíbrio entre os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, pra proteger o mundo. Porém, ele vai precisar correr contra o tempo pra dominar todos os elementos, pra não apenas restaurar o equilíbrio do mundo, mas também lidar com a terrível ameaça da nação do fogo que tá determinada a conquistar todo o mundo. E claro que nessa situação, o Avatar vai ter a ajuda de alguns novos amigos, pra que juntos embarquem em uma missão perigosa pra salvar o mundo o quanto antes. Avatar, o último mestre do ar, sendo bem sincero, é uma boa série de ação e aventura que não tem apenas uma história grandiosa, mas uma produção que dá conta do recado com suas cenas de ação e seus efeitos especiais bem legais, além do seu elenco que se comparado com a animação original, até que funciona muito bem, tirando um ou outro personagem. Obviamente, se a gente comparar ela com a animação original, essa série acaba ficando bem abaixo das expectativas. Mesmo assim, ela tem o seu mérito conseguindo entregar uma história que prende a atenção e uma química interessante entre alguns personagens. Porém, todavia, entretanto, eles acabam pulando várias etapas na evolução dos personagens. Etapas essas que foram essenciais na animação. Então, meio que a série poderia ser muito melhor na minha opinião. Mesmo assim, eu gostei do resultado final e indico pra quem gosta de séries de ação e aventura. Isso é só o começo. E pra finalizar esse vídeo, é claro que eu não podia deixar de falar sobre uma das melhores produções que eu assisti em toda a minha vida. Shogun, a gloriosa saga do Japão. Um drama histórico de 2024 disponível no Star Plus. Nessa minissérie, que por acaso é a adaptação de um best-seller do James Clevel, que também é ambientado no Japão de 1600. Vamos acompanhar a história de um marinheiro britânico chamado Blackthorn, que depois de naufragar no litoral japonês, acaba se vendo no meio de uma situação muito complicada. Afinal de contas, ele chegou no Japão no início de uma verdadeira guerra civil, envolvendo conflitos políticos e armamentistas. E claro que para sobreviver em um lugar desconhecido, perigoso e muito diferente de tudo que ele havia conhecido, ele acaba sendo usado como uma espécie de peão pelo líder japonês chamado Toranaga, que está lutando pela sua vida e pelo comando da cadeia governante, enquanto seus inimigos no conselho dos regentes se juntam contra ele. Shogun, a gloriosa saga do Japão, assim como a primeira indicação, também é uma minissérie, porém, mais uma vez, eu não podia deixar de fora essa dica desse vídeo, porque Shogun não é uma das maiores e melhores produções desse ano, ela é uma das melhores dos últimos tempos, que me pegou de surpresa e simplesmente entrou para a lista das minhas séries favoritas, entregando uma história extremamente absurda, violenta, marcante e original. Só para vocês terem uma comparação, lá no IMDB, ela tem a mesma avaliação de ninguém menos que Game of Thrones, uma das maiores produções de todos os tempos. Lá no Rotten Tomatoes, que também é um site bem conceituado, que eu não me importo tanto, ela está com quase 100% de aprovação, tanto do público, como também da crítica. Então, todo mundo que está assistindo essa minissérie, está simplesmente se apaixonando. Eu mesmo fui assistir como quem não quer nada e já estou obcecado pelo próximo episódio que só vai chegar na terça-feira, porque para quem ainda não está assistindo essa minissérie, ela está lançando seus episódios semanalmente e até agora chegaram apenas 5 episódios, então ainda dá tempo de você assistir os episódios, pregar o ritmo dessa minissérie que só vem crescendo para ficar esperando uma semana por cada episódio, uma experiência que de verdade é muito boa e só para vocês não acharem que eu estou exagerando, só a parte visual dessa série já consegue superar produções grandiosas dos últimos tempos, porque desde o figurino até as cenas de ação são todos muito bem trabalhados visualmente, os cenários, as cenas de ação e claro, a violência nessa série que é brutal e realista. Além disso, temos também um grande elenco nessa minissérie que você de verdade consegue se conectar, se envolver e torcer por eles em meio a esses conflitos políticos que acabam rolando. Muitos até dizem que essa minissérie é um Game of Thrones do Japão e eu até concordo em partes porque é um conflito político com guerra, violências, reviravoltas e várias outras coisas que de verdade eu não vou poder comentar aqui senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, simplesmente coloque essa minissérie na sua lista porque ela vai ser uma das maiores surpresas não só desse ano mas de muito tempo. Chegamos no final de mais um vídeo então antes que você já pule esse vídeo eu gostaria de agradecer sua presença aqui e também pedir encarecidamente pra você deixar o like e se inscrever no canal porque mesmo isso sendo bem repetitivo ajuda e muito o canal. Também aproveita pra comentar o que você achou dessas indicações em especial a última indicação que eu tô obcecado pra falar a respeito dela futuramente aqui no canal várias e várias vezes porque é uma produção absurda. Comenta aí que eu quero saber sua opinião e se vocês estiverem com mais tempo podem comentar aí alguma sugestão para os meus próximos vídeos pra quem sabe eu acabe trazendo pra vocês. Pode comentar que eu vou estar lendo todos eles. Valeu? Então isso é tudo fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti